Olá, boa tarde, os assinantes da Terceira Via TV, o seu canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Pois é, e a gente começa falando, inclusive, da festa dos melhores do Brasileirão, ocorrida na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, é a tradição, a premiação dos melhores, inclusive, do futebol feminino. Isso nos primeiros dias de dezembro, sempre acontece isso. Do Flamengo, o Lucas Paquetá, o René, vários jogadores, alguns jogadores foram contemplados, né, na seleção dos melhores, feita pelos cronistas esportivos. Vamos mostrar alguns momentos da premiação com imagens da CBF TV. Muito feliz, né, com esse reconhecimento de trabalho, a realização de um sonho, poder estar do lado de tantos craques. E acredito que isso se deve a um bom ano no Inter, né, o Inter que disputou o título aí praticamente até o final. E eu agradeço, agradeço a Deus, agradeço aos meus companheiros, à minha família. E, realmente, hoje a gente vem aqui com um sorriso no rosto, sabendo que 2018 foi um grande ano. É, muito feliz por conquistar esse prêmio. É, feliz por estar aqui na festa. E feliz pelo ano que tivemos com o clube internacional. Fico muito feliz, pra mim é uma sensação maravilhosa poder estar aqui, ver se é festa tão bonita. E quando eu chego aqui, eu falo assim, boa, no que vem vou trabalhar, fazer uma pré-temporada do caramba pra entrar voando, pra 2019 voltar e estar aqui nessa festa no final do ano. A chegada do Filipão, né, o professor Filipão me deu uma oportunidade. Graças a Deus, pude entrar dentro de campo, mostrar o meu trabalho, bem feito. E poder ajudar meus companheiros dentro de campo. É uma sensação muito especial. Agradeço a Deus aí pelo ano que eu tive. Acho que a regularidade me fez conquistar esse prêmio. Espero que daqui pra frente venha muito mais. É uma alegria imensa. Sempre tive vontade de receber um prêmio como esse. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Muito feliz, é um ano pessoal muito bom. Acho que coletivamente também é muito bom da nossa equipe, né. Fico muito honrado de estar participando desse evento. Realmente fico muito contente de estar participando hoje dessa seleção da SBF. Fico muito contente de ter feito um ano muito bom individualmente, né. E também ter ajudado o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente teve bastante mérito, um pouco de dificuldade também. Mas todo mundo está de parabéns pela luta e fiquei muito contente ontem de ter levantado o troféu. Muito especial pra mim, né. Um ano de afirmação na equipe do Flamengo, né. Como titular. Podendo estar fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Ajudando o Flamengo a brigar pelo título. Apesar de não ter conquistado. Mas vale ficar guardado toda a temporada que fizemos. E estou muito feliz de estar aqui recebendo esse prêmio. É um ano importante pra mim, individualmente falando. Eu acho que aumentei minhas médias de gol. Consegui ser artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil. Então é um ano importante pra mim. Creio que poderia ser o melhor se coletivamente tivesse tido um título. Feliz por esse prêmio. Acho que é um objetivo do jogador, né. Quando se joga futebol, sempre estar entre os melhores. E graças a Deus eu pude estar entre os melhores esse ano. Agradeço os meus companheiros. Fico feliz de estar participando e concorrendo ao gol mais bonito, né. Foi uma surpresa concorrer com três gols. Então eu fico feliz, espero que eu possa ganhar aí. É gratificante pra mim, né. Eu que não pude jogar o campeonato inteiro. Joguei só a metade. E receber um prêmio desse tamanho é muito gratificante pra mim. Agradeço a Deus, aos meus familiares, aos meus companheiros que me ajudaram pra chegar nesse momento. Pois é, um festão que todo atleta profissional do futebol almeja receber esse troféu no final do ano. Bom, quem não se lembra de Tarciso? O Flecha Negra, né, segundo maior ídolo da história do Grêmio em Porto Alegrense. Ele chegou a vestir a camisa da seleção brasileira em torneios amistosos. Morreu hoje, às primeiras horas do dia, em Porto Alegre. Ele era vereador. Ele tinha 67 anos, fez 721 jogos pelo tricolor gaúcho. Vocês estão vendo aí imagens aí. O nosso editor, o Davi Rangel, colocou aí, numa homenagem da gente. É um grande jogador de futebol. Foi eleito, foi reeleito vereador lá na capital, na capital gaúcha. Ele marcou 226 gols com a camisa do Grêmio. Mas a vida que segue, né, e já vimos aqui no Esporte Total da Terceira Via as opiniões de Sidney Ribeiro. Ontem foi a Dilson Dutra, né, sobre o desempenho dos cariocas no Brasileirão deste ano. Agora a gente vai ouvir o que pensa o campista e o presidente da Associação de Coronistas Esportivos do Rio de Janeiro, Heraldo Leite. Vamos ouvir o Heraldo. Acabou o Campeonato Brasileiro e agora é hora de fazer planejamentos futuros. Terminou tudo bem, podemos dizer, para o futebol carioca. Nenhum grande sucesso, mas também não houve nenhum fracasso daquele tipo que envergonha, ou seja, a queda para a segunda divisão. Batemos na trave ali, com o Vasco, com o Fluminense, mas ninguém caiu e segue a vida, segue o jogo para a próxima temporada. Como é que ficou o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras campeão com 80 pontos, o Flamengo vice-campeão com 72 pontos. Vejam que foi de 8 pontos a diferença do primeiro para o segundo colocado no Campeonato no resultado final. Para um campeonato que se desenhava tão equilibrado, que tinha até o final Flamengo-Palmeiras-Internacional, Grêmio-São Paulo brigando pelo título, a diferença do primeiro para o segundo chama a atenção. Depois ficou o Botafogo em nono lugar no Campeonato Brasileiro, até uma classificação honrosa, mas vejam que a situação do Botafogo ficou nos 50%. Botafogo teve 13 vitórias, 13 derrotas e 12 empates, ou seja, 50% de aproveitamento no campeonato. Depois veio o Fluminense com 12º lugar, 38 pontos. O Fluminense ganhou 12 jogos, perdeu 17 e ficou com 9 empates. E em último, dos cariocas, o Vasco, que foi o último colocado dos times que se mantiveram na primeira divisão, o 16º. O Vasco ficou com 43 pontos, 10 vitórias apenas, 15 derrotas e 13 empates. O Vasco, até o último minuto da sua participação no Campeonato Brasileiro, esteve ameaçado de rebaixamento. Sai um gol espírita, um gol daqueles em que a bola vadia, circunda a área, e que aconteceu com o Vasco. Lembram do frango do Martim Silva contra o Grêmio? Lembram daquela bola do Atlético Paranaense, faltando 10 segundos para o jogo acabar, o Vasco vencia por 1 a 0 e saiu o gol do Atlético Paranaense no empate em São Januário? Se acontece um desses azares na última partida, o Vasco tinha ido para o Beleléu. Menos mal, isso aí agora é apenas história para a gente contar, e é pensar no que vai acontecer no futuro. O que será do futuro de 2019 do Vasco? O que será do futuro de 2019 do Fluminense? Do próprio Botafogo. Do Flamengo a gente tem esperança de que seja um ano até melhor. A gente não pode dizer que o Flamengo teve um ano de sucesso, mas também não pode classificar como fracasso. O Flamengo não ganhou o Campeonato Carioca, verdade, foi o Botafogo, o único carioca que levantou taça esse ano. O Flamengo não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores, mas ele foi vice-campeão brasileiro. Um campeonato com esse equilíbrio, de 20 equipes, o segundo colocado ser considerado um fracassado, convenhamos, é demais. O que pesa no Flamengo é o contexto desses últimos anos. O Flamengo não ganha títulos. O Flamengo disputa bem lá em cima, a administração é boa do ponto de vista da estrutura do clube, das finanças equilibradas, mas faltam títulos. E o Vasco? E o Fluminense? E o Botafogo? De onde sairá o dinheiro, o investimento, para que essas equipes sejam mais fortes, para que haja fortalecimento do time de futebol para a próxima temporada? Assim, a grosso modo, a gente não vislumbra no horizonte nenhuma grande novidade para acontecer. Tomara que mesmo com orçamentos pequenos, consigam fazer trabalhos direitos, decentes, como fazem outras equipes pequenas, o próprio Atlético Paranaense, que não está no mesmo nível do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro e do Atlético, ou do Internacional e do Grêmio, mas conseguiu chegar muito bem no campeonato. E está na luta por um título internacional, que é a Copa Sul-Americana. Pois é, o Heraldo, que é comentarista da Rádio Globo, tem canal no YouTube, na cara do gol, toda segunda-feira. E vai estar sempre com a gente também, período aí de férias dele, passa sempre 15 dias, uma semana, aqui em Atafona, e já nos comunicou, já mandou um WhatsApp para a gente, dizendo que estará aqui com a gente, se Deus quiser. Pois é, falou muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui com o segundo bloco de hoje. Segura aí, é pá e bola.